Oi gente, tudo bem? Giovana Guido aqui, nutricionista. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como tomar mais água pra conseguir emagrecer mais rápido. Uma coisa tão simples, tão básica, que é a água, vai sim te ajudar a melhorar a sua saúde, a emagrecer mais rápido e acelerar o seu metabolismo. Porém, você tem que saber a forma certa de ingerir essa água, o que colocar ou o que não colocar, ali durante o dia pra agilizar os seus resultados. Então pega papel e caneta, anota tudo aí, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado incrível já na primeira ou segunda semana, fazendo tudo que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Primeira regra de como tomar mais água pra emagrecer mais rápido. Tomar água assim que você acordar. Você tem que dormir ao lado de uma garrafa, de um copo de água, uma jarra de água que seja. Abriu os olhos, espreguiçou? Já pega a sua água e já toma alguns goles. Não precisa se entupir de água, não. Tem gente que acha que pra dar resultado tem que tomar muito e aí a pessoa acaba desanimando porque não consegue. Não! Eu acordo, tomo alguns goles de água, aí depois de lavar o rosto e no banheiro tomo mais alguns golinhos. Aí até fazer minhas coisas da manhã, até chegar a hora de tomar o café da manhã, eu já tomei ali um ou dois copos, dependendo do dia. Tem dia que a gente acorda com mais sede, tem dia que a gente acorda com menos sede. Tudo depende da sua alimentação no dia anterior. Mas é regra, quando você toma água assim que você acorda, você acelera o seu metabolismo, você já hidrata o corpo, você começa a fazer mais xixi ali nas próximas horas. E fazer mais xixi significa que você está tendo um efeito diurético, levemente diurético. Isso vai ajudar no emagrecimento também, ajuda a eliminar a retenção. E uma coisa muito importante, água assim que você acorda vai ajudar a reduzir fome e compulsão ali nas primeiras horas do dia. Se você é daqueles, daquelas, que já acorda com uma fome de leão, tem que tomar bastante água para tentar baixar um pouco e segurar o apetite ali para o café da manhã. Que a gente já sabe que comer muito no café da manhã desperta o seu apetite para o resto do dia. Aí ferrou tudo. Se você começa um negócio mais certinho, você consegue manter isso até a noite. Número 2. Além de água pura, no vídeo de hoje eu vou falar de algumas coisas que você pode incluir nessa água para agilizar os resultados no emagrecimento. Primeiro, suplementos. Então, algumas sugestões de suplementação que você pode colocar na sua água para ajudar em alguns aspectos. Tudo depende do que você vai precisar. Eu vou citar alguns produtos e você tem que se analisar para ver o que é que você precisa. E todos os produtos que eu citar aqui hoje, eu vou deixar linkado aqui na descrição o site onde vocês podem comprar com desconto lá na Oficial Farma, que é uma farmácia de manipulação que eu sempre indico aqui no canal. Primeiro suplemento que você pode usar junto ali com a sua água. Psyllium. Psyllium é uma fibra em pó. Você pode usar tanto em pó quanto em cápsulas. A Oficial tem cápsula. Então, você toma cápsula e toma água. Que vai te ajudar muito a reduzir o apetite, a melhorar o intestino, a encher o seu estômago. Então, como eu acabei de falar, se você é daqueles ou daquelas que já acordam com muita fome, já acorda, toma um pouco de água com umas duas cápsulas de psyllium. Ou até mesmo quitosana. A quitosana também é uma fibra que vai ajudar a saciar um pouco mais a sua fome de forma precoce. Então, você come menos. Não precisa usar os dois. Usa um por um tempo, vê como você se sente. Usa o outro e vê como você se sente. Mas, as fibras são indispensáveis para quem quer essa coisa de saciedade precoce e intestino. Você pode usar as fibras assim que acorda e antes das refeições. Uma outra substância que você pode usar junto com a sua água de suplementação ainda. Termogênicos. Mesma coisa. Existem termogênicos em pó, existem termogênicos em cápsulas. Então, tudo vai depender se você vai diluir na água ou se vai tomar. A Oficial forma, por exemplo, tem o abelhinho. Termogênico a gente já sabe que vai ajudar a acelerar o metabolismo, dar mais energia, queimar mais gordura. E se você toma junto com a água, potencializa ainda mais o efeito. Outro produto. Cúrcuma. Novamente, pode ser a cúrcuma em pó, como pode ser a cúrcuma em cápsulas. A cúrcuma ajuda muito a reduzir inflamação. Quando você reduz a inflamação no seu corpo, você emagrece mais rápido. E além de tudo, você evita doenças. Então, estamos numa época de cuidar muito da imunidade. Então, já são dois objetivos com uma coisa só. E por último, os probióticos, que também eu indico para tomar assim que você acordar. Seja disciplinado, já deixa os seus potinhos de manipulado ali perto da cama, junto com água. Acordou? Antes mesmo de levantar da cama, antes mesmo de lavar o rosto, tomar banho que seja, já toma o seu probiótico e sua fibra, por exemplo. Toma ali uns goles de água, o quanto você conseguir. E começa o seu dia já bem suplementado, hidratado. Ok, vamos continuar ali na ordem do dia. Acordou, se hidratou, já usa suplementação de manhã para potencializar resultado no emagrecimento. E dali para frente. Uma regra muito importante, número 3. Água muito bem fracionada ao longo do dia. Tem que tomar água aos pouquinhos o dia todo. Todo dia. Não pode, por exemplo, tomar um monte de água de manhã, um monte de água à tarde e depois não tomar mais nada. Ou tomar muito pouco. Ou pior ainda, tem gente que quase não toma água durante o dia. Aí chega a noite, toma um monte de água. Ah, só sinto sede à noite. Aí não consegue dormir direito, porque tomou tanta água à tarde e à noite, que fica acordando para ir no banheiro. Péssimo. Porque dormir mal vai atrasar o seu emagrecimento. Então, o que você tem que fazer? Andar pendurado na sua garrafa, como eu faço. Seja você em casa, ou na rua, ou no trabalho, onde que você esteja. E se você não sente sede, você tem que tentar criar o hábito de tomar golinhos. Tem que forçar. Quando a gente quer reeducar o nosso organismo para alguma coisa, tem que fazer na base do não querer, às vezes. Na marra. É a mesma coisa que reeducação alimentar. Às vezes você não quer comer aquilo, não gosta muito daquilo. Mas é aquilo que você precisa comer para te dar o resultado. Tem que andar com a sua garrafa. Tem que colocar no despertador do celular a cada 30 minutos, uma hora. Para tomar alguns goles, ou um copo, ou dois copos, várias vezes ao dia. Essa é a forma que vai acelerar o seu metabolismo. Que vai deixar o seu corpo hidratado. Que fará com que você faça bastante xixi. É importante que você sinta menos fome e compulsão ao longo do dia. E uma dica extra para sentir menos fome. Tomar um copo de água, ou umas boas goladas de água. Novamente, pode usar fibra, como eu falei, de 20 a 30 minutos antes das suas refeições. Ah, aí o bicho vai pegar. Porque tomando bastante água ao longo do dia, você já vai ajudar nessa coisa da compulsão. Mas, se você der uma dose extra ali, tomar uma fibra, por exemplo, como eu falei, psyllium, quitosana, 20 a 30 minutos antes. Bom, você já enche um pouco o seu estômago. E a tendência é que você coma menos. O que mais? Como tomar água para emagrecer mais rápido. Agora, outras coisas que você pode colocar na sua água que não são suplementos. Como eu falei, tem a suplementação. E agora vem alimentos, como por exemplo, limão, hortelã, pepino, gengibre. Então, várias coisas que você pode picar e jogar para fazer uma água saborizada. Você pode deixar de manhã e tomar à tarde ou à noite. Ou você pode fazer à noite e deixar ali de molho para o dia seguinte. Você vê como fica melhor aí na sua rotina. Mas, novamente, a água saborizada dá um gostinho ali bem de leve, bem natural na água. Sem precisar colocar adoçante, coisa artificial, suco em pó. Não, não coloca essas coisas. É uma forma natural e saudável. Sem contar que o limão, o gengibre, o hortelã, eles têm benefícios também. Ajudam na diurese. Então, tem um leve efeito diurético também. Outro produto que vai ajudar muito que você pode tomar assim que acorda ou antes das refeições. Água com vinagre de maçã. De preferência, aquele vinagre de maçã mais escuro, bem ácido, orgânico, para que os resultados sejam melhores ainda. O vinagre ajuda muito na digestão. Ajuda muito a reduzir apetite e compulsão alimentar. Eu indicaria duas colheres de sopa no máximo de vinagre por dia. Mais do que isso é muito ácido, não é legal. Novamente, de 20 a 30 minutos antes do almoço e de 20 a 30 minutos antes do jantar. Gente, não tem como dar errado. 20 a 30 minutos água com uma colher de sopa de vinagre de maçã e uma cápsula ou de cúrcuma ou de psyllium antes da comida. Bom, tira e queda. Seu apetite vai cair muito, você já vai ficar com o estômago meio cheio, você vai comer um pouco só, muito menos do que você comeria. E a vontade de doce também pode ser que reduza. Se você tiver muita vontade de doce, você pode incluir, por exemplo, o picolinato de cromo ou a garcinha cambodia também na suplementação. Vou deixar tudo linkado para vocês aí abaixo. Para que você segure um pouco essa ansiedade de comer doce e carboidrato. E por último, tomar água toda vez que tiver fome fora de hora. Por isso que tem que ter água por perto. Tem que ter a garrafinha com você. Porque a gente nunca sabe. Vamos supor que você esteja ali na dieta para emagrecer. Pode ser que hoje você esteja super bem, super disciplinado, focado. Amanhã, pode ser que o diabinho fique ali na sua cabeça querendo que você coma um doce ou um pão. Então, você já fica com a sua garrafa ali com a sua água pura ou com a sua água saborizada ou com a sua suplementação. Deu aquela fome fora de hora? Água, água, água. Vinagre. No máximo duas por dia, como eu falei. Suplementação. Para que você já enche o seu estômago com uma outra coisa. E só vá comer no horário que é para comer. Que o seu plano alimentar está falando para comer. E não ficar beliscando fora de hora durante o dia. Que vai prejudicar muito a sua evolução no emagrecimento. Conta aqui para mim nos comentários quais dessas coisas você já faz. Eu quero saber se funciona para você, se não funciona. Deixa um pouco da sua experiência aí. E a palavra mágica para o final desse vídeo. Eu tenho feito essa brincadeira em vários vídeos, né? Eu quero ver. Quem tem assistido até o final para escrever aí nos comentários é água. Gente, eu estou sem criatividade para criar palavras aqui no final. Então, eu quero que você escreva água aqui nos comentários. Para que eu possa saber que você assistiu até o final. E muito obrigada. Compartilhe com um amigo. Manda para o seu amigo ou para a sua amiga que está tentando emagrecer. E essas dicas vão ajudar de alguma forma. Quando você compartilha o meu vídeo, você ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Muito obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.